do DETRAN 2019. São 30 questões resolvidas. Inscreva-se no canal, ative o sininho para ser notificado do próximo vídeo e dê um like. Questão 1. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, uma via destinada apenas ao acesso às áreas restritas é chamada de letra A, preferencial, letra B, trânsito rápido, letra C, secundária, letra D, local. Alternativa correta é a letra D, local. Então vamos marcar a letra D, que é a alternativa correta. Questão 2. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as vias urbanas classificam-se em letra A, vias de acesso, de ligação, radiais, diametrais. Letra B, vias expressas, locais e tributárias. Letra C, vias expressas, arteriais, coletivas e locais. Letra D, vias locais, coleturas, arteriais e de trânsito rápido. Veja a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, vias locais, coleturas, arteriais e de trânsito rápido. Então vamos marcar a letra D, que é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 3. Segundo a classificação do Código de Trânsito Brasileiro, vias locais são aquelas. Letra A, que a sinalização de trânsito indica como tais. Letra B, que se destina apenas ao acesso às áreas restritas. Letra B, bloqueadas ao trânsito local sem cruzamentos, com entradas e saídas especiais e que permitem trânsito livre. Letra D, que geram e coletam trânsito para as vias preferenciais ou de trânsito rápido. Veja a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. E vamos à alternativa correta. A alternativa correta é a letra B, que se destina apenas ao acesso às áreas restritas. Então, vamos marcar a letra B. Letra B, da passagem pela direita, quando solicitado. Letra C, manter acesa a luz de faróis, dos faróis altos, dos faróis nas vias com iluminação pública. Repetindo essa alternativa. Manter acesa a luz alta dos faróis nas vias com iluminação pública. E letra D, usar a buzina para chamar alguém. Veja a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A, transitar com velocidade compatível com a segurança nos cruzamentos sem sinalização. Então, vamos marcar a letra A. E vamos à próxima questão. Questão 5. A velocidade mínima permitida em uma via de trânsito rápido sem sinalização é de... Letra A, 30 km por hora. Letra B, 40 km por hora. Letra C, 50 km por hora. Letra D, 60 km por hora. Veja a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, 40 km por hora. Vamos marcar a letra B. E vamos a uma observação nessa questão. A questão está falando velocidade mínima. Em uma via de trânsito rápido. A velocidade mínima é a metade da velocidade máxima. Como a velocidade máxima na via sem sinalização é 80 km, a metade é 40 km. Então, a alternativa B é a correta, 40 km. E vamos à próxima questão. Questão 6. O condutor deve sinalizar e deslocar com antecedência o seu veículo para a faixa mais à esquerda de sua mão de direção para... Letra A, entrar à direita, letra B, entrar à esquerda, letra C, mudar de faixa de trânsito e letra D, fazer uma ultrapassagem. Alternativa correta é a letra... Letra B, entrar à esquerda. Então, vamos marcar a letra B. Próxima questão. Questão 7. Quando um agente da autoridade de trânsito emitir três cívios longos, os condutores entendem que devem... Letra A, seguir em frente. Letra B, ficar a postos. Letra C, diminuir a marcha. E letra D, acender a lanterna. A alternativa correta é a letra... Letra C, diminuir a marcha. Então, vamos marcar a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 8. De acordo com os sinais sonoros citados abaixo, assinale na folha da resposta a alternativa que corresponde ao sinal... Atenção, siga. Letra A, um sílvio breve. Letra B, dois sílvios breves. Letra C, três sílvios breves. E letra D, um sílvio longo. Veja a questão... E marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra A, um sílvio breve. Então, vamos marcar a letra A. Um sílvio breve. Questão 9. O condutor de veículo com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente indica para os outros condutores que irá... Letra A, diminuir a marcha. Letra B, dobrar à esquerda. Letra C, parar. Letra D, dobrar à direita. Veja a questão, analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B, dobrar à esquerda. Então, vamos marcar a letra B. Próxima questão. Questão 10. O sinal sonoro que corresponde ao sinal pare, caracteriza-se por... Letra A, dois sílvios breves. Letra B, um sílvio breve. Letra C, três sílvios breves. Letra D, um sílvio longo. A alternativa correta é a letra A, dois sílvios breves. Então, vamos marcar a letra A. Próxima questão. Modificações sobre a legislação de trânsito. Letra B, expedir a carteira nacional de habilitação. Letra C, estabelecer os modelos das placas de veículo. Letra D, regulamentar o serviço de aluguel dos veículos. A alternativa correta é a letra... Letra B, expedir a carteira nacional de habilitação. Então, vamos marcar a letra B. Próxima questão. Questão 12, ao Departamento de Trânsito de Trã, órgão executivo, cabe, entre outras, a atribuição de... Letra A, distoriar, registrar e emplacar veículos. Letra B, organizar estatísticas de trânsito em todo o país. Letra C, opinar sobre assuntos relacionados com o trânsito internacional. Letra D, alterar as normas de sinalização. Vejam a questão, analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. Vistoriar, registrar e emplacar veículos. Então, vamos marcar a letra A. Próxima questão. Questão 13, expedir a carteira nacional de habilitação é atribuição... Letra A, do Departamento Nacional de Trânsito. Letra B, do Departamento Estadual de Trânsito. Letra C, do Conselho Estadual de Trânsito. E letra D, do Conselho Nacional de Trânsito. Veja a questão. E marque uma alternativa. A alternativa correta é a letra B, do Departamento Estadual de Trânsito. Então, vamos marcar a letra B. O Departamento Estadual de Trânsito é o DETRAN. É que tem capacidade de expedir a carteira nacional de habilitação. É uma atribuição, no caso. Vamos à próxima questão. Questão 14. O condutor de veículo automotor habilitado na categoria B, poderá dirigir veículo. Letra A, motorizado de duas rodas. Letra B, motorizado cujo peso máximo não exceda a 3.500 kg, que não tenha mais de outros lugares, sem contar o condutor. Letra C, de transporte de carga cujo peso máximo exceda a 3.500 kg. Letra D, de transporte coletivo de passageiros. E que tenha mais de outros lugares, sem contar o condutor. Veja a letra B, motorizado cujo peso máximo não exceda a 3.500 kg, que não tenha mais de outros lugares, sem contar o condutor. Então, vamos marcar a letra B. E vamos à próxima questão. Questão 15. Veja a letra D, veículo motorizado para transporte de passageiros, e que tenha mais de outros lugares, sem contar o condutor. Vou sobrinhar aqui, mais de 8 lugares, sem contar o condutor. Vamos à próxima questão. E aqui vamos marcar a letra D. Questão 16. O condutor habilitado para a categoria B só poderá dirigir letra A, ônibus, letra B, caminhão, letra C, veículos até 3.500 kg e veículos de passeio, letra D, veículos até 3.500 kg e moto. A alternativa correta é a letra C, veículos até 3.500 kg e veículos de passeio. Então, vamos marcar a letra C. E vamos à próxima questão. Questão 17. É dever de tudo com tudo o veículo? Letra A. Letra C, circular com o veículo somente pela faixa da direita. Letra C, portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. E letra D, ultrapassar outro veículo em movimento somente pela direita. Veja a questão. E analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C. Portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Então, vamos marcar a letra C. A chuva ácida provoca, letra A, crescimento das florestas, letra B, derretimento das calotas polares, letra C, desertificação, letra D, conservação das estruturas dimetálicas. A alternativa correta é a letra C, desertificação. Então, vamos marcar a letra C. E vamos à próxima questão. Questão 19. A peça mais pesada do motor chama-se letra A, cilindros ou camisas. Letra B, bloco do motor. Letra C, tampão. Letra D, cárter. A alternativa correta é a letra B, bloco do motor. Então, vamos marcar a letra B. Esta é a peça mais pesada do motor. É a mais pesada, lembre disso. É o bloco do motor. Vamos à próxima questão. Questão 20. O ato de não, que não é correto na condução de um veículo é... Letra A, sinalizar com antecedência as manobras. Letra B, estacionar sobre as calçadas. Letra C, dar preferência aos pedestres. E letra D, não jogar lixo pela janela. A alternativa correta é a letra B, estacionar sobre as calçadas. Então, vamos marcar a letra B. Que é a alternativa, porque não é correto. Veja que tem uma negação. Não, não é correto. Vamos à próxima questão. Questão 21. Ultrapassar outro veículo pelo acostamento. Tem como penalidade... Letra A, multa uma vez. Letra B, multa três vezes. Letra C, multa cinco vezes. Letra D, multa dez vezes. Alternativa correta... É a letra C, multa cinco vezes. Então, vamos marcar a letra C. E vamos ficar ligado nessa questão quando for ultrapassar outro veículo pelo acostamento. Pelo acostamento, a ultrapassagem, a multa vai ser cinco vezes. Vamos, então, à próxima questão. A alternativa correta é a letra D, 30 dias. Vamos marcar a letra D. Lembre-se que 30 dias... Vem sido a validade da CNH. Aí, tem que renovar no máximo em 30 dias. Vamos à próxima questão. A alternativa correta é a letra B, da esquerda. Então, vamos marcar a letra B. Questão 24. As mensagens expressas nas placas de sinalização de advertência são de caráter de... Letra A, ordem. Letra B, informação. Letra C, recomendação. Letra D, educação. Veja a questão e marque uma alternativa. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C, recomendação. Então, vamos marcar a letra C. Letra C, o pedestre ou condutor? Letra A, o pedestre, pois ele é mais fraco frente ao veículo. Letra B, o pedestre, desde que jovem ou idoso, pois são os mais desprotegidos. Letra C, como pessoas e cidadãos, ambos têm direitos iguais. Letra D, condutor, pois ele está no comando do veículo. A alternativa correta é a letra A, o pedestre, pois ele é mais fraco frente ao veículo. Então, vamos marcar a letra A. E vamos à próxima questão. Questão 26. Soma-se sete pontos quando dá a prática de infração de natureza. Letra A, leve. Letra B, média. Letra C, gravíssima. Letra D, grave. A alternativa correta é a letra C, gravíssima. Então, vamos marcar a letra C. E vamos à próxima questão. Questão 27. Os primeiros componentes do sistema de transmissão são letra A. Caixa de marcha, carburador e distribuidor. Letra B, direção hidráulica e alavanca do câmbio. Letra C, embreagem e câmbio. E letra D, motor, rodas e pneus. A alternativa correta é a letra C, embreagem e câmbio. Então, vamos marcar a letra C. Vamos à próxima questão. Questão 28. Considere as afirmações. Sempre usar de bom senso ao dirigir, não colocando a própria vida e de outros em risco. Prevenir acidentes, sendo solidário em situações difíceis. É incorreto afirmar que se deve, letra A, manter a calma em todas as situações, evitando ser agressivo. Letra B, fazer curso básico de primeiros socorros para realmente aprender. Letra C, encarar as advertências de segurança como sendo para nós mesmos e não para os outros. A alternativa correta é a letra C, encarar as advertências de segurança como sendo para nós mesmos e não para os outros. Então, vamos marcar a letra C. Veja que essa é a questão que está errada, que é incorreto afirmar. Vamos à próxima questão. Questão 29. Caso esteja trafegando sobre nevoeiro intenso em pista onde não haja acostamento, o condutor deve proceder da seguinte forma. Letra A, parar na pista e ligar o pisca-alerta. Letra B, parar na pista e sinalizar com o triângulo. Letra C, diminuir a velocidade e ligar a luz de posição e prosseguir. Letra D, acender o farol alto e prosseguir. A alternativa correta é a letra D, acender o farol alto e prosseguir. Então, vamos marcar a letra D. E vamos à próxima questão. Questão 30. E a última questão do simulado. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com devida antecedência. Letra A, por meio de buzina do seu veículo ou fazendo gesto convencional de braço. Letra B, por meio da luz indicadora de direção do seu veículo ou através da buzina. E letra D, através de buzina ou sinalizando com o farol alto. Letra B, por meio da luz indicadora de direção do seu veículo ou fazendo gesto convencional de braço. Então, vamos marcar a letra B. E aqui terminamos mais um simulado com 30 questões para todos aqueles que estão querendo tirar sua carteira de habilitação ou renovando a sua carteira. Vocês, inscrevam-se no canal para não perder nenhum vídeo. Estou sempre postando vídeo todos os dias. Geralmente, eu estou postando vídeo às 12 horas. E aqui termina mais um simulado. E fique com Deus. E até o próximo vídeo.